Essa música, Na Tua Mão, que é a próxima que a gente vai estar cantando, é a última do nosso show. E a gente está lançando ela dia 28 de maio. É a música que a gente tem trabalhado bastante e marca o início de uma nova fase que a gente está fazendo. Então, é assim, ó. Você sabe que é verdade Se você se for, meu coração fica pela metade Então, não vai, amor A gente resolve o que for mais tarde Te falo o que você sempre quis ouvir Não adianta insistir Não tem como substituir você Muito menos como te esquecer Eu, Tanta Mão, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Eu, Tanta Mão, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Amor, você sabe que isso tudo é verdadeiro Você sabe que você é meu mundo inteiro Eu não sei o que aconteceu entre você e eu Mas se for o que você sempre quis ouvir Não adianta insistir Não tem como substituir você Fica menos como te esquecer Eu, quando tá mal, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Eu, quando tá mal, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Eu, quando tá mal, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Eu, quando tá mal, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Eu, quando tá mal, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Eu, quando tá mal, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Eu, quando tá mal, não tenho opção Vem me tirar dessa solidão Vem me tirar dessa solidão Eu, quando tá mal, não tenho opção